Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal, chegou o grande dia, o dia da viagem, estava muito ansiosa, meu Deus do céu, não vejo a hora de ver minha mãe Cecília, Léo, todo mundo lá, minhas irmãs. Acabei de finalizar um vídeo da mala, ajeitando a mala, então se você for novo ou se você não assistiu o vídeo, é um vídeo anterior, corre aí que eu mostrei tudo ajeitando a mala, foi muita coisa, quase que no clube. E é isso gente, hoje é o dia da viagem, não vou prolongar muito aqui, eu vou gravar tudo para vocês, hoje está de manhã ainda, a gente viaja, a gente sai daqui de casa de 10h30 para 11h da noite e o voo da gente sai de 2h, mas tem que chegar 2h antecipado para ir tranquilo, a gente vai sair aqui umas 10h30, 11h, tá bom? Para ficar lá bem tranquilo. E é isso gente, eu vou gravando para vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não esquece de deixar like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal se for novo e me siga lá no Instagram e bora lá gente! Já organizei aqui os looks, tá? Gente, eu juro por Deus, eu não gosto de jurar, mas sério, eu não combinei look, eu não combinei, eu comprei o de Itaeme, não, de Vambacha eu comprei faz tempo já, aí de Itaeme eu comprei esse vestido, amei, depois eu fui e comprei o meu, mas tipo, nem me toquei, depois que eu vim me tocar, que era tudo a mesma cor, só muda assim, o mais forte, o mais claro, diga aí gente, eu tô muito feliz, né? Porque vai tá o mãe, tá o filho, tudo da mesma cor, né? Aí aqui embaixo, ó, tá o tênis que eu vou, tênis que eu vou baixar e vai, a sapatilha que tá aí me vai, aí tá aqui o vestido dela, aqui tá o, os negocinho dela, a calcinha, eu vou levar ela de fralda, porque, sei lá, vai que ela queira fazer xixi e não aguente, né? Então tá de fralda, ela pede, gente, ela sabe, mas eu vou levar, né? Pra prevenir, aqui, isso aqui gente, é o cordãozinho dela que eu vou colocar na hora, eu brinco, aí aqui é a cueca de Vambacha, roupinha de Vambacha, aqui é a minha roupa, e aqui é as coisinhas como eu mostrei pra vocês, as malas tá aqui, ainda vou fechar. Vou começar a gravar agora, gente, mas eu já chego aqui, gente, deixa eu contar uma pra vocês, eu vou maquiando e contando. Peraí, segura aí, vai, segura aí, vai, segura aí, eu vou maquiando. Gente, Maísa chegou aqui logo cedo, era nove horas. Pra cá, Clarinha, quase que eu não falo, pra cá. Chegou logo cedo, quase, quase, era nove, era nove horas ainda, gente. Não, era nove, era nove e cinco. E depois ele vai sair, Chimara, ainda que na China, empresa, advogada. Empresa. Mostra aí pro look mais, eu gostei. Vira a câmera. A gente vai só advogada mesmo, né? Tá. Minha menina, ela só. Você já colocou sapato? Já. Ficou legal? Perfeito, perfeito. Eu também acho uma advogada. Mas não é. Mulher, tá? Me contrate, Tamiris é advogada. Sim, gente, aí... Eu já tava com medo, né? Chega aqui nove horas, a gente tava com medo, os meninos nem tava pronto, porque a gente ia ser dez e meia. Nove horas, chega aqui, arrumada já, sendo que a gente vai sair dez e meia, gente. É demais. É muito ansiedade, né? É muito. Clarinha tá ali na sala, que eu chamei, ela não veio, né, Clarinha? Ela tá estando. Ela tá estando, não? Ela tá estando. Tá, ela tá olhando. Ela tá chamando. Eu chamei tu. Eu não sei virar celular chique. Não dá, não. Não dá, não. Ó, Clarinha vai também, eu tô gravando. E eu passei no meu primeiro, você tá indo também, que eu já vinha lá, então. Ela, feliz Natal, feliz Natal. Feliz Natal, novo, supermercado, tudo. Feliz Natal, você só se trova, não? Ela, eu disse, não. Eu achei que ela ia morrer. Não, morrer, gente, não. E é isso? Não é isso, gente, tô maquiando os meninos. Ó, tá lá, torto, graça direito. É gratis, qualquer jeito, balançando o celular pra lá, pra cá. Entrei no clima, balancei, balancei. Eu balancei, balancei, balancei. Gente, o meu pai já tá pronta, ele já tá pronto. Só eu, só vou terminar aqui e... Partiu, USB! Oi? 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 Oi, falei falar. Oi, sim. Oi, sim. Oi, sim, oi, tchau, tchau, tchau. Ai, não, sei, será que ia andar, não? Não, eu sou o pior. Ó. Tu esgotou? E aí, gente, só a banda das pressas desse povo, mas a gente ia sair logo cedo, ia chegar logo cedo, mas... Tô tentando sujar. Tá ruim, né? Vem, mãezinha. Bora, Clarinha, também, bora, Flana. Não, pra próxima, mas eu vou. Eu vou entrar aqui nessa mala, eu caibo. Caibo, caibo, caibo. Eu caibo? Eu caibo? Eu fubei, eu caibo, é o caibo, é o caibo. É, eu caibo. Deixa eu levar o bala, isso aqui, eu caibo. É feijão, é farinha, é carne. Nós não estamos levando a feira pra São Paulo. Esse, tá gravando aqui, tem uma derrapadura, eu tô levando. É. Não tem medo não, Dino? Tá, 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 tá numa blusa, tá, eu sei, sabe, hein? Tu pegou a bala, você vai pegar o negócio, foi. Vixe, mãe. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui na minha boca. Olha aí, sabe na raiva da bolsa, não tô dizendo, sabe na raiva da bolsa. Olha aí, sabe na raiva da bolsa, não tô dizendo, sabe na raiva da bolsa. Não, sabe, mas não cobriu nenhum, o sapato nem sabe. Vem na mala pequena. Não, não. Meu cabelo tá pronto, ó. O jeito que tá, nem o que te lhe dá. Meu cinto também. Deixa, eu dividi os cílios. Deixa. Bem lembrado. O que tu tá levando? Gente, a Rana tá zoando de mim, ó, que eu tô... Rana, eu tô levando um pouquinho a coisa, ó, Clarinha. Diga lá que a gente é mãe. Não, mas é... Né, não? Prevenido, gente. Não, até não fala não. Então, outra vez, quando eu viajei, eu levei. Ó, essa aqui dá prevenido, ó. Vai pipoca. Essa doação não vai porque não cabe. Ah, essa aqui já fechou. Dá, fecha aqui essa outra. Vai fechar. E partiu. Você quer me contratar com sua advogada? Vou pensar no assunto. Quando surgir alguma calma. Quando surgir alguma calma, porque até agora não surgiu. A mulher é capaz de você ser presa. Gente, ó, meu look. O espelho tá meio sujo. Sujou, não. Passou o lápis. Foi lápis. Aí eu botei esse tênis branco. Vixe, tá sujo o espelho, o celular. E vai ser esse look mesmo. Uma basezinha de leve. Rapidão, né? Correndo. Mas eu chego aqui logo cedo. Ih, bora. Ih, bora. Balancei, balancei. E o povo tá ali na sala. A família, a mãe dele. Meu sogro. Tão tudo ali na sala. Esperando. Já no quarto. Bora. Tô pronta. Tão tudo ali na sala. Partiu. A senhora do que? É. Ah, mãe. O papai, mano. Partiu. É, mamãe. Partiu. SP? Me. SP. Gente, tãozinho. Nem gravei pra vocês colocando a mala. Nem gravei nada. Porque foi uma correria agora, gente. Vocês viram. Isso é menino chorando. Aquela correria toda doida, né? E aí eu só me enfiei no carro aqui e vindo-se embora. A time tá ali, ó. Eita, dormiu. Dormiu? Dormiu. Dormiu. Ai, meu Deus. Vai dar trabalho no voo. Ô, meu Deus do céu. Coloquei ela pra dormir de tarde pra ela não dormir no voo, né? Que voa às duas horas da manhã. A gente tá saindo agora de dez horas. Aí eu voo às duas horas. Aí é uns quarenta minutos, né? Daqui pra lá, pro aeroporto. Aí pra ir tranquila. E aí eu fui colocar ela pra dormir lá. Dormiu até seis horas da noite, gente. Pegou no sol, né? E vão bastar ali. Não dá pra ver. E oi, mãe. E Maísa vem lá atrás, ó. Esse farol azul ali é Maísa. Clarinha vem também, a sogra dela. Esse vai ser o vídeo da viagem. Eu vou tentar gravar o máximo. Os perrengues. Eu quero gravar tudo, né? E não, mas eu vou com uma mala, uma bolsa, uma mala lá atrás. Mas a minha bolsa aqui na frente, duas crianças sozinhas, né? Praticamente porque Maísa também vai com mala, bolsa, menino. E vai ser aquela correria. Porque minha babá, né? O pai das crianças não vai. Eu expliquei no vídeo, né? Pra trabalho. Mas depois, né? Quem sabe, né, amor? Tá assistindo a Anadeu? Ou sim. Muita. Não dá? O sinto não deixa. E é isso, gente. E lá eu gravo mais pra vocês. Maísa gravou. Agora que eu lembrei, ela gravou. Eu abraçando a Ana, a reação. A gente, assim, se abraçando. Algumas coisas, ela tá gravando tudo, tá? Ela gravou quando chegou lá em casa. Quando eu tava comendo, parecendo uma doida. Então vão lá no canal dela. É Maísa Silva. Era Maísa mãe de duas. Aí agora é Maísa Silva, tá? Vou tá deixando o link aqui. Corre lá no canal dela. No Instagram dela também. Que ela vai tá postando. Eu posto de um jeito, ela posta de outro. Lá no... O carro tá bem atrás. Ela deve tá gravando lá também. Então corre lá no canal dela, tá? Pra vocês verem também, tá? E veio lá igual a doida. Porque ela chegou. Eu tava com pena, gente. E é isso, gente. Tá indo dormir. Vai me dar trabalho. Eu tô com medo. E tá indo quando chora. Meu Deus do céu. É a vida. Mas é isso. Ela gravou pra vocês. De novo. Gente, o Abaixo também dormiu, ó. Olha ele. Todos os dois. O Abaixo acordou cedo. Ansioso. Ó o jeito. Vou ajeitar ele. Ó, gente. Ainda falta uma hora. Já estamos dentro do aeroporto. Mas é esse arrudeio todo. O vidro tá todo sujo. Ó. Tem que arrudear ali. Onde vai ficar nesse carro. Poder colocar ali. Mas tá chegando. Chegamos. Ficou aqui. Aí essa aqui. E a pequena ali. Aí de Maísa ali, ó. Duas malas. E duas bolsas, Maísa? Três. Três bolsas. Três bolsas. Duas malas pequenas e três bolsas. E a gente. Melinha dormiu também. Tá lá dentro do carro. Mas a avó dela. Vamos bater aqui. Ai, todo mundo fome. Oi? Tá dormindo. Tá dormindo. Quando a gente for aqui. Essa bota na grande. Bota no chão. Pode botar. A gente tá dormindo. Vou pegar ela ali. Tá toda trouxa. Tá? Tá com frio? Olha, ainda bem que eu vim com roupa assim, viu, gente? Ai, gente. Todo gatão, ué. Aí. Vou pegar a taiva. Eu vi todo mundo já tem roupa de frio, né? Porque faz frio. Tamo indo. A galera. Vai todo mundo. Partiu esse pé. Tamo indo. Aí, gente. Lá dentro eu gravo mais pra vocês. Viu? Aqui, ó. Cheio de criança. Vai, mãe. Corre, mãe. Acordou, ó. Olha que coisa mais linda. É x2, meu Deus do céu. Vai lá na frente. Pega na mão dela. Vai lá com o papai. Corre. Vai, vai com o papai. Vai. Corre, 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 corre. Pega na mão de Belinda, mãe. Pega na mão de Belinda. Vai, mãe. Vai, mãe. Aê. Tá bom, Baisa. A minha filha. E dá que vai acabar a gigante. Ei, será que vai passar os killing? Com certeza. Eu tô assim, ó. Eu nem nem tenho essa bolsa. Eu tô aqui, põe. Eu chegar lá, coma. Eu também. Aquela preta. Aquela preta. Eu não ia trazer, não. Ia caber na bolsa de vão embaixo. Mas tinha que trazer o negócio dela. Aí tive que trazer aquela pretona grande. Eita. Mas e as crianças? Olha o trem. Que isso? Olha o barulho da mão. Deixa eu parar de gravar aqui. Porque eu tô sabendo levar essa bolsa lá dentro. Eu gravo pra vocês. Começamos bem. Gente, sai mesmo. A clarinha. A clarinha lá embaixo. Tá todo mundo indo. A clarinha. Gente, a Thayme foi subir. Caiu. E eu achando que alguém tava segurando ela. Laúna foi pegar a Thayme. Derrubou a mala. E aí esse cara... Thayme acabou. Tá conseguindo subir com a mala? Ele foi pro elevador, eu acho. Foi? Ele foi pro elevador. Eu pensei que Thayme ia voltar assim, ó. Cadê? Ô, mãe. Agora você segura a minha mão, né? Mulher e eu... Apagando a tua alta. Ai, meu. Olha a adaga ali, ó. Olha. Olha. Ele viu isso. Ele viu. Ô, mãe. Hoje, hoje. Olha o jeito dela. Que sonho é esse que eu tô tendo. Que sonho é esse que eu tô tendo? Eu tô soltando a mala. Foi essa? Eu gravei ainda. Foi? Então eu vou ter zoada assim. Você é verdade? Gravou? Gravou, foi. Tá vendo? Ai, eu sou. Eu vi ela assim, ó. Você quer ver ela me voltar do Brasil? Não, eu imaginei isso. Não, eu imaginei isso. Não, aí o pior. A gente pensou que... Não, só vou estar aí na minha marca. Gente, foi engraçado. Tu gravou mais ainda? Tu gravou ainda, foi? Eu não imaginei que ela segurou. Eu não imaginei que ela segurou. Meu Deus, o que ficou só pode ser do Falter, do São José, de todo mundo. Foi engraçado demais, gente. Vocês tiveram isso. Mas ela gravou. Vamos lá no canal dela. Uma parte ainda. Cadê? Deixa eu ver. E tá, Amy. Não, ela tem só na... Cadê? Cadê? Ei, gente, é menino demais, é bolsa demais. A mala. Cadê? Olha, pega pra mim. Cadê? Você tem que ir embora. Arrumação? Olha, vem aqui, Maria Clara. Vamos entrar, gente, botar a mala lá. Olha, a mala grande é a outra. Ah, arrumação? Galera, estamos indo, ó. Cada um com a bolsa, vindo lá atrás. Vem, bombasta. Deixa eu gritei. A gente agora vai... Eu já fiz o cheque em casa, gente. O acerto, já reservei tudo em casa. Aí agora eu vou só parar de despachar a mala e a gente vai entrar. Eu já fiz o cheque em casa. B Juliana. B Juliana. B Juliana. B Juliana. A mala細ca. Estamos entrando, meu marido já foi. Me dá a mão, mamãe. Chega, me dá a mão. Sai, meu, me dá a mão. Estamos entrando, eu vou aguentar aqui minha máscara. Estamos aqui no banheiro já, se baixamos as malas, não basta ler. Enxugando a mão, eu ali. Mas já tá ali dentro com a Lauane, que eu tô esperando. Vem pra cá, chega. As duas. Parou o barulho, já parou. Vem pra baixo, não rele não, você já lavou a mão, filha, é sujo. Bota a máscara. Oi. Bota aí a máscara. Eu não consigo respirar. Tá. Oi, e as duas estão pintando sete, gente. O aeroporto silêncio, porque... E eu com a absorvete na mão, justo pra viajar, eu menstruei, gente. E o aeroporto quietinho, essas meninas dando show, a gente tem que fazer tudo pra calar a boca delas. Eu tô sem máscara, né? Eu tô aqui, só que a criança aqui veio no avião. Ele é um lagarto. Vamos baixar a primeira vez, gente. Olha. Ele é um lagarto, que ele vira assim. É por onde a gente vai entrar. Aí, vem tá ali, não tá vendo? Bota a mão lá. Oi, mamãe, é gato. Vem, vem. Psss, o cheiro. Vem, mãe, aqui. Gente, que perrengue. Perrengue, né, Maísa? Com criança. Meu Deus do céu. Leva no banheiro, vem. Manda calma a boca. Psss, filha, filha. Olha, o povo tá doendo. Baixinho, tá bom? Tá vendo o baixo do avião? E aí, tá com medo ainda? E aí, tá com medo? Tô falando com você. Olha pra cá. Tá com medo? Tá não? Estamos esperando aqui, gente, ó. Ó, tá ali no tablet. Vem, vem no celular, Laone. Vão baixo no celular, Maísa. Eu esperando, gente, ó. Não dá pra ver, não. Falta uma hora, eu acho, né? Não, uma não, que entra antes. Falta, acho que antes de 20. É. Que hora é? É uma hora, é? Ah, então volta 20 minutos, gente, pra gente entrar. Que coisa? Eu vou mandar, gente. Eu tô pegando. Tá. Aí, quando entrar, eu mostro pra vocês. Eu tô com medo. Vem se de aí. A M, a reação. Estamos entrando. Peraí, ei. Vem cá, Mãe. Vem cá, Mãe. Ei, o que? The name of the time. Olha, o avião vai pegar o avião. Ai, gente, tá complicado, né, Maísa? Gente do céu. Que Deus Pai, isso faz falta demais, meu Deus do céu. Já entramos. Melinda, tá aí? Ave Maria, pare. Bora. Comigo. É pra andar comigo. Tá escutando? Chega de feiura. Ali, ó. Ó, aviãozinho. Vem, filho. Vai, filho. Vem. Eita, vou mandar de avião. Tô me entrando. Vai, mãe. Tá doida, tá doida. Vem, filha. Vem, vou baixar minha mão com o avião. Com o avião, vou baixar. Vem, filha. Abaixo, tá ansioso? Tá. Tá ansioso? E você, Therese? Tá. Tá. Mais amigos, feliz, ela olha, não me deu nada. Já botou o cinto dela? E é isso, gente. Vamos lá. A janela ficou bem aqui. E eu que escolhi esse aceito. Vamos saber. Era o que eu escolhi da frente. Pra vão baixo ver o melhor que ele quer ver. Já começaram, meu Deus. Oi, oi. Oi, meu amor. Vem, aqui, ó. Desça ela, meu gato. Desça ela. Vem essa aurora agora, hein, gente? Por enquanto o avião não vai, ó. Vamos para esse caminheiro. Aí, tá aqui no mercado. Nós vamos para o café. E vai? Vai fazer como? O avião? Sim. Vai fazer como? A gente tá baguardando. Esperando. Eita, vai sair. Gente, a minha não quer tirar a báscoa. Ainda bem. E aí, vou báscoa. Eu abarrei o cabelo pra ele. Vai ficar melhor. Vem, mãe. Encosta, encosta. Aqui? É, encosta. E aí? Oi! O avocador é... 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 É, encosta. E aí, vô báscoa. E aí? E aí? É, encosta. É. 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 Não, dá para ver não, tá escuro. Tá escuro, dá para ver não. Olha o avião! Tô cozido. Olha o avião! É, boa avião e costa. Oi, costa. Oi, papai. Pois é. Vamos, aviado. Tá ansioso? Tá com medo? Não precisa. A mãe tá aqui, tá bom? Você quer fechar a janela? Não. Quer? Então fecha. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Vem! Vem! Tô com medo. 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 Está andando Está andando Está andando, linda Preparação Preparação Que beleza Vai começar Olha, é a pista Agora Agora, mamãe Bebe, mamãe Não, abre Para você ver É legal Que legal Eu estou com muito medo Que legal Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir 1, 2, 3 Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Que legal Que legal Que legal Olha a luz Olha Gente, o Vambas está encantado Não é Vambas? Não dá para ver direito Mas ele está gostando É Vambas Agora Não dá para ver direito Não dá para ver direito Lá Vai subir Não dá para ver direito Lá Vai subir Eu não consigo acordar, não. Chegou o lanchinho. Vi que é o meu. O Vasco tá dormindo, ó. Aí eu peguei pra ele aqui. Pra contar, mãe. Você quer ir, filho? Não. É esse? O urso. É o urso? O urso. Você quer isso? Vou abrir. Agora vamos aos próximos dias. A turma. Viva na przewas. Viva na, né? 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 Música Gente, aqui no banheiro, e eu com a visualmente novamente, não sei se vocês estão respeitando, mas eu estou aqui no banheiro, tem que ir meio cheiroso, né? Música 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 Oi, meu carinho! Olha, olha! Meu, é um negócio do Brasil! A terra firme! Eita, mãe! Chegou! O que foi, mamãe? Chegou! Olha, mãe, esse avião! Ela tá com isso aqui no ouvido dela. Eu não gostei nada, só tô falando. Chegou! Finalmente, parou! Agora a gente vai descer, né? E eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora eu vou começar um vídeo e outro, porque esse vídeo eu acho que ficou grande. E agora eu vou começar o vídeo, o encontro, encontrando com a minha mãe, tudo. Então, fiquem ligadinhos no próximo vídeo, tá? A Thayman tá reclamando do ouvido, gente. Do ouvido, que é horrível. É horrível, gente. Agora aqui tá voltando normal. É... Depois de um tempo ela dormiu um bom tempo. Não basta, hein? Não basta. No começo teve muito medo, gente. Muito. Não foi, não basta. Aí depois nem ligou, dormiu o voo todinho. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, deixa o like.